Salve, salve, rapaziadinha do canal do TASP Mano, hoje eu tô aqui, tá ligado? De novo com a roupinha de Portugal Porque nós é em Brasa Vídeo, às vezes nós tiramos uma noite inteira pra gravar uma pá de vídeo Então desculpa tá com a mesma roupa do último vídeo, tá família? Mas mano, hoje é o seguinte, os Ghosts ficou me atormentando e enchendo meu saco Pra fazer uns vídeos sobre eles, o outfit dos Ghosts Já não basta o espaço que eles têm na minha live, que a live é deles Eles ainda querem aparecer em outfit Então, como que vai funcionar isso? Vai ser um outfit de Ghosts, com o tema Ghosts, roupa que os Ghosts geralmente vão pra cima de mim Tentar me eliminar Então mano, eu espero que dessa vez ganhe alguém diferente Porque aquela KMZ Bianca Leal ganha todos os meus outfits E eu não ganho mais, e eu falei que é a banilha do meu servidor E eu espero do fundo do meu coração que ele não apareça nesse vídeo, tá? Então deixa aquele likezão no vídeo, fortalece o nó E no último vídeo eu tô muito feliz, estamos batendo quase 40 mil likes Vamos tentar bater pelo menos 10 mil nesse, tá bom? Amo vocês demais, obrigado de coração e bora! Rapaziada, como hoje vai ser outfit dos Ghosts Já tô com todos os Ghosts aqui na minha frente E vocês tão ligados que os Ghosts são bonzinhos, né Ghosts? Para de picaretar o amigo do lado pinto, pelo amor de Deus Pra todo mundo parado, parado Beleza Rapaziada, como outfit hoje é tema Ghosts Estamos com todos os Ghosts Aqui o cremosinho tá de broderagem aqui comigo, né cremoso? Rapaziada, para de tacar bagulho! Vocês são Ghosts amigáveis! Vocês têm que confiar no Discord, cara! Vamos começar com esse coelho que tá me atormentando Coelho, pode vir, deixa eu ver sua roupa Ó, roupa do coelho Completo, gostei, é um kit Ghost, pode passar Para! Insuportável, coelho insuportável! Chato! Segundo, Gluposo Dá uma voltinha, Gluposo, vamos ver se eu... Ó, colocou a mochila do macaco O traje com o coelho do Ghost, pode passar Próximo Isso aqui me lembra o Maluf, né? Mochilinha Vamos ver como tá? Tá, gostei Como tem que ter mochila, achei que ficou legal Pode passar Mano Tá, 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 tá legal Pode passar Dragonite Com uma mochila exótica Tudo bem que combo de Ghost pode ser o jeito que for Passa Vem todas as árvores de Natal aqui do meu lado Junto com ele Olha o kit natalino Vocês são natalino? São natalino Ó, essa mochila aqui é pra me espancar? É, né? Você, tá Você tá o mais tryhardzinho de todos Então Valeu, tá? Estamos Para de ser insuportáveis Ó, kitzinho bacana Vocês acham que ele mereceu? Pula quem acha que ele mereceu Mereceu, né? Vá pro saco, Abii Próximo Ó, temos aqui diversos Pétalas hilárias Que foi a skin que mais Mano Não é porque eu tô falando artigo de Ghost Mas todos estão insuportáveis por algum milagre Não gostei de você E dos que vai sobreviver das árvores É você Bola Agora não vai fazer minha thumb Porque é o desgraçado do meu thumb maker Mas beleza Capricha na thumb Tá, sneeter? É nóis, irmão Ó, próximo Vem todos os pintos aqui Mano, é pinto pra um caramba, véi É muito pinto um do lado do outro, véi Isso me dá uma complicada Mas ó, tem mais pinto azul Meu Deus, é muito chato falar isso Mas tem mais pinto azul do que pinto amarelo, né? Então beleza Eu acho que eu vou, primeiramente, eliminar esse pinto Você também É nóis, cachorro Para de se... Só porque você insuportava Ai, era o pulga Valeu, pulga Tamo junto, cachorro Ó, temos três pintos amarelos e três pintos azuis Cada pinto olha pro pinto Quem é o pinto que deve ser eliminado? Hahaha Você tá carente, não tem opinião própria, né? Valeu, castilho Tamo junto, cachorro Mano, eu acho que dos pintos O pinto que merece a vida Ah Um de cada vai sobreviver Perdi o outro Aceito Ai, Dani Goncói, passei, rapaziada Vamo embora Pai Slasher eliminou Matheus Aé com sedã Tudo bem que é o Matheus Então o problema é dele Deixa ele de fora mesmo Próximo Mano, eu acho que eu nunca morri Pra um Ghost com essa skin Então É nóis Slasher Mas nunca vi um Ghost meu usar essa skin Todas as bananas vem aqui na minha frente Todas as bananas Eu quero chuva de banana Ó, uma banana atrás da outra Irmão Ah, essa é uma bananinha também, né? É a banana nanica Taca aí o bagulhinho nele Que você acha que tem que ser eliminado É, irmão É nóis Tyson Brasilian Tyson E agora Entre as bananas Mano Eu acho que eu vou de banana é grande Do que banana nanica Que legal É nóis Urso Baiano Tamo junto, cachorro O milho Vamo dar uma olhadinha no milho Tá, o milho tá consideravelmente legal Tá, tá bacana Essa aqui é muito clássica, véi Pode passar Vai todo mundo pra área verde Que vai passando Gostei Tá legal Pode passar Caraca, mochila do Galaxy ainda O E.T. Bilu Pode passar Caraca, duas de ama, mano Dá uma voltinha as duas Mano, gostei mais dessa É nóis, José Tamo junto, cachorro Essa aí é clássica dos Ghost Não tem o que falar Pode passar Nunca vi Pode passar O Táspio de Terno Com o Macaco nas costas Pode passar Zelândia, eu tenho certeza Pode passar Pode passar Passa 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 E Pode passar Rapaziada Segunda etapa agora É nada mais nada menos Que Dança Então A gente vai ter uma dança De cada participante Que represente os Ghost Pode vir, Pinto Ai, que legal Pode passar Vem o próximo Sou eu? É Passa Próximo Passa Galinha clássica demais Vai, Gorila Clássica Passa Próximo Essa é a clássica do Fimose Passa Próximo Nunca vi na minha vida É nóis sem um Tamo junto, irmão Furou o filho Ainda repetiu Passa Clássica Árvore Natalina Legal Gostei Combinou Vai, Zelândia Valeu, Zelândia Uma dança péssima Nunca fez essa na vida Vai fazer agora Cara Cara, você copiou Mal acho que tá de boa Né Vai, passa Legal Que legal Passa Próximo Gostei também Da hora Caraca Vocês tão bem Vai Passa Pode ir Pinto Da hora Vai Passa Llama Essa aí é clássica Dos gostos Pode passar Próximo Odiei Valeu, Antônio Próximo Nossa Mano Homem Próximo Legal Você Caraca Cara é raiz E o Maluf Chorinho Padrão Todos passaram Vamos pra próxima fase Nããão O Vinicius foi de F Mas é o erro dele Que o Vinicius é burro Aí o problema dele O Enativo Perdeu na tempestade Ghost merece Às vezes se ferrar um pouquinho Vai E se ferraram Não tem volta O problema É de vocês Fase dos emotes Vou lançar um emote Meu Deus do céu Ó Vou parando Cada um E mandando mandar um emote Vai gorila Manda um Macaco Tá Igual você Pera Vai você Grupo Macaco Meu Deus do céu Vai Vai árvore Muito copião Temos todas as árvores Já eliminadas Ó O Pinto mandou Se você não soltasse os primosentos Então você pode passar Vai manda ET Ó Daora Pode mandar também Cópia Ó Nada mais de macaco Banana e macaco Que essa aí já todo mundo já mandou Pinto O frimose Maluf O ETzinho Milho Daora Mano Olha a pressão Pra gente ver se todo mundo mandou o emote É É um bíceps de forte Vai coelho Daora Daora Pode ir também O cara lançou o Rocket League Mano Pedrinho Você tá ficando louco E pra fechar Um ovo E a banana Ai que legal Repetindo todo mundo Valeu banana Todos vocês passaram de fase Pode todo mundo pular e festejar que vocês estão na fase final Rapaziada Cês viram a zona que foi Mas os rostos mereciam passar pela aquela zona Todo mundo se ferrar Que cês merecem um pouquinho né Cês me ferram todo dia Às vezes cês merecem um pouquinho né Hoje foi a vingança Mas agora é o seguinte Papo é dado Papo tem que ser cumprido Então todos armados Puxa a arminha na mão de vocês Ó Vamos dar uma analisada Na camuflagem da arma de cada pessoa Tá combinando bastante com o traje Do coelho Ô Trevis Cê acha que tá combinando com ele mano? Cê acha? Pera aí Agora eu vou pro topo do lado Ô Gluposo Cê acha que tá combinando com ele aqui Essa camuflagem mano? Não? É pintão Então eu vou ter que perguntar pra você Cê acha que aquela camuflagem Tá combinando com ele pra desempatar? Não! Oh miranha Valeu miranha Obrigado pela participação irmão É Tá combinando até Combinou o amarelinho com a mochila do macaco Acho que foi legal A da banana Nem preciso falar Tá combinando demais Banana não né O milho Vamos ver Essa aqui demais É feia Mas combinou com você Que é feio também Gostei Muito legal E bacana também Alegria Natalina Comemorem Estão na final Alegria Pode fazer aqui do lado A sua apresentação Beleza Fez uma box Colocou um pinto Colocou um unicórnio E colocou uma caveira E um pinto Ou seja Um squad Valeu pro nof Pode ir macaco Ó Fez a box Tá Quebrou as box Fez o venom Um pinto E outro pinto E outro pinto Então dois pinto Ah Essa aí foi legal Às vezes o básico É melhor Passou Próximo Ah O cemitério do Táspio É Ah Ficou da hora Pra ser eliminado Instantaneamente Pode ir pinto Ó Pinto desenhou Uma banana Oxi Tá Isso é a cara Dos meus ghost Então pode passar Irmão Próximo Meu Deus do céu O que que virou Esse outfit Veio Caiu na cabeça Picaretou Pera O macaco sou eu Vamos pra safe Pode ir Maluf Só apresentação Irmão Fez o deslizamento Fez box Porque ele é tryhard Abriu janela Fez o full box Seitou na cadeira E me eliminou É isso Fez o coração Tá enchendo linguiça Véi Valeu Dexter clock Tamo junto Cachorro É nóis papai Vai milho Tá o milho Tá construindo Já deu pra ver Que ele tem uma mecânica Razoavelmente boa Caiu na cabeça Ah Pulou de paraquedas Né milho E agora Cabum É legal Ganhou Boa milho Aê Bianca Parabéns Lembra que no último vídeo Eu falei que você não ia mais poder participar E olha o que aconteceu Por um milagre Você foi eliminada Cê foi eliminada GG Bianca É Bianca É as coisas É o tal do karma Papai Aí gruposo Faz sua apresentação Cachorro Vamos ver a apresentação dele Double rampa Fechou box Tá lançou a boa Beleza Caretou Vocês gostaram? Tá doido Gostou E você provavelmente É amigo dele Né milho Ha 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 Valeu Pianski Tamo junto Irmão Ha ha Ah Falta você Vamos ver a apresentação Do bonito Tá Fez uma lhama Duas lhamas Três lhamas Quatro lhamas Seis lhamas Sete lhamas Chamou todas as lhamas Pegou o carro Com as lhamas Nossa Tá com inveja Tá com inveja Tá com inveja Tá com inveja Mano Foi a melhor Disparada Quem será Que é essa lhama Não é possível Mano Alguma coisa de certo Tá errado E não tinha sido eliminado Ai meu Deus Continua O mistério Da Bianca Leal Parabéns Bianca Rapaziada Vamos tentar bater aí Uns oito mil Quase quarenta mil Like no último vídeo Vamos tentar dez mil aí Pra ele trazer o artifício natalino Eu tô em choque Eu Estou Em choque Deixa o like E fala Qual o segredo Pra ser tão melhor Que os outros Quem quiser participar Do vídeo aí Entra aqui no discord Tá na descrição É nóis Tchau